e aí e aí e aí oi galera beleza assim que estou aqui novamente com vocês em dragon ways bom é É, decidi aqui galera, fazer uma daquelas missões que pede o level de 12 a 15 né, continuei fazendo mais algumas coisas em off, tô com poder, reperei né, bastante poder e peguei a mais, tô com 60 agora, então dá pra gente fazer bastante missão aí que exige alguns pontos de poderes né. E um pouco antes de eu postar o vídeo do Cavaleiro Encantador, um monte de gente falando pra eu virar o mago da fissura lá, pô galera, vocês não se decidem, mas vou falar a verdade pra vocês que acho que eu deveria ter feito isso mesmo né, que depois eu vi que ficou meio estranho ir pro combate realmente, mas tá como o Cavaleiro Encantador lá, eu posso até fazer os vídeos extras aí, só de caçando dragão e tudo mais né, o que seria meio complicado talvez quando a fissura, mas eu vi realmente a fissura pra questão de gameplay seria mais massa né, mas agora já era, então vamos lá, eu tenho que escolher aqui um benefício, deixa eu ver, estudo detalhado, os costumes sobre o mundo, aplicados por TIDA né, 50 de XP por cada registro de código desbloqueado, vou pôr esse aqui, tirar o aumentado do nosso XP, beleza, e bora lá então pra Orlais, abriu, ah não, essa aqui tem a missão Olhos e Corações Maldosos e aqui Jás o Abismo, esse aqui Jás o Abismo a gente tá fazendo faz um tempo né, então vou nesse, vamos lá, Fortaleza de Adamante, resistiu a inúmeros ataques de criaturas sombrias sem perecer, os Guardiões Cinzentos que defendem suas muralhas são guerreiros lendários, para impedir que o Comandante dos Guardiões Clarell forme um exército de demônios, as forças da Inquisição precisarão de trabucos poderosos ou bastante para penetrar as defesas de Adamante, bom, Adamante 1, então vamos lá galera, exige de 12 a 15, tô no 13 né, isso é de 20 de poder, então, simbora galera. Bom, essa é uma boa notícia, estou ouvindo, sim, mas e os demônios? Parece que eu tô sem o som do jogo aqui, não sei por que diabos, tá ligado? Não tô ouvindo o som do jogo, mas pra vocês aí parece que tá indo de boa. Bom, acho que vou escolher aqui, deixa eu ver, estou ouvindo, beleza voltou o áudio aqui. Um testo, ele pode já estar trazendo sua armada de demônios na fortaleza. As forças da Inquisição podem brechar a porta, mas se os Guardiões já tem seus demônios? Eu encontrei recordes de construção de Adamante, existem pontos que podemos usar para limitar o campo de batalha. Isso é bom, nós não podemos poder derrotá-los, mas se nós cortamos as reenforcências, nós podemos carregá-los um caminho para o Comandante Clorell. Bom, é, mas se nós poderemos abrir um caminho até Clorell, comandante Clorell, bom. Deixa eu ver, não tem outro jeito, só pra ver o que pode ser. Um plano de abertura a uma fortaleza legendária, cheia de demônios? Vai ser difícil, não há jeito por vir, mas vamos abrir essa porta. É também possível que alguns Guardiões possam ser simpáticos com a nossa causa. Os Guardiões possam ser dispostos de ouvir a razão, mas eu confio que eles irão virar contra Clorell diretamente. Os Magos, porém, são esclavos para Corypheus. Eles lutarem para a morte. Nós construímos os engenheiros e preparamos as nossas forças, Inquisitor. Dê a palavra e nós marchamos em Adamant. Beleza, vamos lá então. Bom, meu grupo. Eu tenho que arrumar as skills deles, eu tô ligado, mas vai ser o Blackwall, Cole e o Solas, que é o Mago da Fissura. Eu não tenho que arrumar a alma. Né?! Eu já tô ligado! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nossa, cara, só eu que achei fodão ele entrando no meio da galera ali. Caraca, mano, que coisa absurda. Agora é guerra mesmo, hein, galera. Bom, vamos arregaçar tudo que a gente vê por aqui, né, deixa eu já colocar um da fissura aqui mesmo, depois a gente carrega mais. Muito foda. Bom, é, temos as skills do Cavaleiro Encantado, galera, mas não quer dizer que a gente precise, né, só usar ele também, a gente pode continuar como mago. E esse aí usar em monstros mais fortes, né, específicos. Tá, o máximo possível, vai em frente, tá, vai em frente. Beleza. Tá, bom, vamos lá então, galera. Então, vamos pegar aqui. Caraca, mano, tá com o maior pegado do Senhor dos Anéis agora de invasão, né, cara de castelo e tal. Bom, por onde será que eu posso ir? Acho que pra cá, né. Vamos lá então. Encontro com o comandante dos guardiões, encontro um caminho até as ameias. Esse aqui vem perto assim, ó, já desce a espada nele. Tá, pegar o loot. Tá, vamos lá. Vamos continuando então, galera. Mano, mano. Que absurdo, que absurdo. Pera aí, tô meio perdido. Deixa eu ver o que tem aqui. Mal guerra acontecendo, né, galera. Um monte de gente dependendo da gente, hein. Pegando... Vocês viram ali mais cinco de magia? Opa, Gunny Style. E a gente aqui pro... Pegando o loot. O Morex. Mais cinco de magia, nóis. Vai por aqui. Então vamos porra aqui. Examinar a inscrição sobre a pedra, né. Todos que andam sob a vista do criador. Bom, não é nada importante. Aquela skill... Nossa! 1222, tá ligado? O grupo tá fortinho, né, galera. Só tem que depois pesquisar mais pra fazer uma boa build pro Solas, né. Falei num vídeo passado, que de uma hora que ia tá pesquisando, mas nem pesquisei, mano. Tô acelerando outras coisas do canal. Quero terminar em breve, né. Então, ontem mesmo eu nem joguei Dragon Age, cara. Sorte que já tava... Uns vídeos adiantados, mano. Muita coisa pra gravar, tá ufa, tá ufa. Explodir. Pô, só 800. Ah, sei lá, cara. Vi comentários que pode ser um pouco impediante, mas se a gente ficar alternando entre mago mesmo de atacar à distância e quando necessário atacar de perto, dá pra deixar bem dinâmico, né. Acho que depende da forma que a gente escolher jogar. Ó, que legal. Ai, fiquei amigo. Que absurdo. Recue até estar em seguro. A Inquisição está aqui para parar o clorel, não para matar os wardens. Se você for voltar, você não vai ser harmado. Ok, meu irmão vai ficar de volta. Nós não vamos ter parte disso. Ah tá, não é que era amigo, mas se renderam aqui. Bom, então. Eu tinha esperado que alguns dos wardens se deram. Não vai, meu filho. Se salva aí, senão você vai morrer. É legal que vocês mesmo foram enganados, né, então. O que tem aqui? Deixa eu ver. Encontre o comandante dos guardiões. Já encontramos, né, que é o clorel aqui. Não dá pra falar com ele. Ou não é ele? Era ele, né? Tá, apareceu ali o nome dele. Clarel ou não? Bom, vamos no outro ponto lá pra gente ver o que tem que fazer, então. Ah, é só agradecer mais uma vez por todo o apoio de vocês que estão acompanhando a série aí, galera. O pessoal que está participando bastante aí. Fico muito feliz. Da participação de vocês, né. Mas eu me perdi. Ah, vou te tacar o peru e voltei pro mesmo lugar. Como pode isso? Fala, galera. Como pode? Como pode? Cara, mas... Encontre um caminho até as ameias. Olha o comandante. Encontre o comandante, né. Ó, tem um baú aqui que eu não ia pegar, tá vendo? Tá, agora como que eu vou continuar essa porcaria? Ó. Queria ser um portão, então, né. E aí, mano, beleza? Boa! Ha, ha, ha! Libere os pontos sobre o cerco. Opa! Baúzinho. Anel de ataque. Mais dois de ataque. Bacana. Acho que eu vou passar pro Koula. Acho que ele não tem. Tem um anel, né, se pá. Ah, tá com um só. Vou passar pra ele aqui, aumentar o DPS dele. O que é isso aqui? Bom, vou passar esse de ataque aqui mesmo. Ele tem espaço pra amuleta, né. Tempo de recargar todas as habilidades de mineira. De mineira na quantia especificada. Só pode usar esse, né. Então, vou passar pra ele. Deixa eu ver se ele não tá usando nenhum. Sangrar ao ser golpeado. Hum, bom, hein. Bem o estilo dele. Dá licença. Vamos lá, vamos continuando, galera. Bom, pelo jeito não encontramos o tal do Clarela. Corre! Nossa, já era. Acho que não vai correr, não. Olha a explosão. Chacabum. Beleza, chegar aqui. Ah, já morreu. Beleza. Vamos lá, vamos continuar, vamos continuar. Vamos lá, vamos lá. Ó, tem o poder da fissura já. Bom, pra gente dar uma mudada aqui de vez em quando. Vou pegar aqui o... O Solas, então. Pra gente brincar de mago da fissura, galera. Beleza. Se a gente dar uma mudada. Nossa, ele tá tão magrinho. Vamos ver o que tem aqui nessa caixa. Amuleto de vigor. Resistência ao frio. Ó, esse amuleto é bom pro... Black Wall. Deixa eu passar pra ele aqui. A gente já vai melhorando os personagens, né? Conforme vamos avançando. Se não, depois esquece. Opa, sobrou alguma coisa? Não. Nossa. Deixa eu dar uma proteção pra todo mundo aqui. Vamos pegar o mago. Eu e os dois magos contra o mago. Nossa, sério? Tô com o sol de baixo? Morre, tio. Nossa. Eita, priula. Vamos soltar o meteoro nele, galera. Olha só isso, cara. Foda. Tá, me arrependi de ter virado assim... Do encantador, galera. Na fissura é muito foda mesmo. Só que quando eu falei com a galera lá, né? A maioria até... Quer dizer, deram bons argumentos, né? De por que virar do encantador, né? E fui mais pelo mais forte. Não vi muito parte das magias pro gameplay. Questão de gravar, né? Mas com certeza pra gente depois ir atrás de dragão assim... Encantador é realmente muito foda, cara. Tá vendo lá os caras caçando dragão com ele. Muito foda. Beleza. Beleza. Olha que precisa de bastante mana, mas esse golpe também... Bacana. Olha que aquele meteoro é muito louco, galera. Mas depende de concentração também, né? Então demora pra poder usar. Não é sempre, né? Paragonari. Eu pensei que seus meninos poderiam usar alguma ajuda aqui. Olha o Hulk aqui, ó. Proteja minhas tropas. Beleza. Boa trabalho. Estou com minhas forças e vejam que eles sobreviveram isso. Eu vou guardar os demônios as melhores que eu puder. Tem que continuar por aqui. Opa, opa, opa. Dinheiro. Tem um escudo ali. Ó, escudo sagrado. Já vamos ver do que se trata, né, galera? Com certeza. Ih, essa espada que eu peguei. Ah, espada grande isso aqui, né? Não. Mas não dá pra usar também. Bom, e agora, hein? Mais 17. Saúde máxima. 9% de defesa corpo a corpo. Demorou. Um pouquinho menos de defesa, mas... Pelos atributos ali parece valer bem a pena, né? Meio que analisei rápido, mas... Pareceu valer a pena. Deixa eu ver. Esse cara aqui não tem nada na ponta. Nossa, que triste. Agora eu queria passar pro outro lado. Não tem nada, né? Então vamos continuar. Dinheiro. Então, vocês viram como é forte, né, cara? O Cavaleiro Encantador. Cada espadada tira, tipo, mais ou menos, aquela da magia aqui, né? Que é... Que a espada é rápida, né? Ó. Ó, tô doadinho, bicho. Meteoro, nada ainda. É darn, é outro. Que é isso? É só. E a senhora não é só. Você deve salvar todas as vidas na batalha, qual a partir de você? Eu vou... É só o seu 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 seu. Cura a sua 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 sua. Eita? Isso é difícil de vencer a sua 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 sua. O mundo temos que protegerá-lo. A Inquisição está dentro, Clarel. Não temos tempo para a ceração. Esses homens e mulheres estão dando suas vidas, Magister. Isso pode significar um pouco em Tavinta, mas para os guardas, isso é um cargo sagrado. Há muitos anos longos, meu amigo. Muito, Clarel. Se meu armado não pode mais servir os guardas, então meu sangue deve ter feito. Ele vai. Stopa! Nós devemos completar o ritual! Então essa é a Clarel, que eu pensei que fosse o outro lá. Isso acaba agora. É claro que diria isso. Não faça isso. Isso acaba agora, mano. Vamos ser firmes. Ou vamos tentar puxar a Clarel. Vamos tentar puxar. Clarel! Você completou esse ritual! Você está fazendo exatamente o que Aramund quer. O que? O que será brigado? Para ser mantido? Para manter o mundo em seguro sobre a escura da Sinal? Quem não quer isso? E sim, o ritual precisa ser uma carne. Me amaram por que vocêvsse, mas não amaram por seus fatos. Nós fazemos os sacrifícios que ninguém mais vai fazer. Nossos guerreiros morreram orgulho por um mundo que nunca irá agradecer a eles. E então seu alívio Tevinter abençoe os magos para Corypheus. Corypheus? Mas ele está morto. Aqueles que dirão qualquer coisa para afastar sua confiança, Clarell. Travá-lo. Por favor, eu vejo mais do que a magia de sangue. Não vale o custo. Eu treinei a moça de você mesmo. Não faça eu matar você para parar essa maldade. Seja pronto com o ritual, Clarell. Este demônio é verdadeiro perigoso da sua força. Especial? Atacar todos os guardiões cinzentos serão hostis. Eles não ajudarão a combater o exército de demônio. Bom, especial. Bom, vamos ver o que vai dar isso aqui. Ah, tá. Tem mais coisa. Alguns guardiões podem ser razoáveis. Os guardiões inocentes podem ser poupados. Já poupei guardiões antes. Alguns guardiões talvez sejam sensatos. Os guardiões inocentes podem ser poupados. Tá, vamos mandar o Blackwall falar com eles. Blackwall, você pode falar um pouco de sensação com eles? Você não me conhece. Mas você pode ter ouvido meu nome. Como você, eu dou minha vida aos guardiões gris. Os guardiões, a primeira vez que eu coloquei essa armada, eu senti que eu perguntei. Como eu era parte de algo que eu soubesse, algo com um propósito. Eu sei o quão bom isso se sente, o quão seguro. Mas lutando e morrer aqui hoje não vai parar o brilho. Se você quiser parar o brilho, matem aquele diabo lá embaixo. Ele, o seu mestre, é o espérito vivo da sua corrupção. Clorrell, nós chegamos tão longe. Você é a única que pode fazer isso. Talvez nós pudemos testar a verdade dessas regras, para evitar mais de sangue. Ou talvez eu possa trazer um parceiro mais confiável. Meu mestre pensava que você ia vir aqui, Inquisitor. Ele me enviou para você, para te conviver! suas Elegas, sua mãos muito mais de sangue... ... 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 Torel, wait! Help me, Inquisitor! Bom, beleza, né, viu que tava fazendo bosta, trocar pro Inquisitor agora, eita, cacete! Vamos infiltrar aqui, bom, temos o poder aqui da fissura, vamos usar. Meu Deus, o dragão tá atacando também, mano, que absurdo! Caraca, bastante life, hein, vamo que vamo, galera! Oh, nem vi que meu life tava tão baixo, mano, cabezou! Vou me recuperar aqui, ai, caralho! Entrar nas sombras! Muito foda o couro! Tem esse bagulho aí de abelhas, galera! Ainda nem usei, né? Deixa eu usar aqui! Ó, dá pra jogar aqui também! Tem algum enxame que dá um dano legal até, contínuo! Olha lá! Caraca! Vamos dar uma explosão perto dele aqui, ó! Mil de dano! Caraca, mano! Acho que é resistente, hein! Aí, logo ele já vai pro Beleleus! Morreu! Não, mas não dá pra jogar! Precisamos de ajuda. Ela vai pro Beleleus! É preciso ajudar! Tá, ai, vai pro Homem. Tem alguma coisa aqui. Peraí! Vai que é coisa boa, né, galera! Doze de ouro! Putz! Cadê o dragão? Eu não venho aqui pra cima né, acho que eu tô viajando. Não, tá se movendo. O dragão pegou ela? Ué, caralho. Ah, tá ali, tá ali. Uou, tô paralisado mano. Puta que pariu. Será que ele vai tomar assim que ele não estiver mais? Ai, boa. Nossa, inocentes dessa vez. Beleza, vamos continuando, vamos continuar. Cara, eu tô ouvindo bater de aso, mas não tô vendo dragão nenhum. Ó, ela tá ali correndo. O que será que ela vai aprontar hein? Blackwall pod level. Bacana. Opa, botão errado. Deixa eu... Ih, não dá pra ver isso agora. Mas agora acho que não dá. Você... Você destruiu os Grey Wardens. Você fez isso para você mesmo, você estúpida. Bacana. 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 De nada. Não dá pra ver. De nada. Isso vai ser forte agora. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL